Música O Brasil está em primeiro lugar no ranking de reciclagem de alumínio e Pindamonigaba é responsável por 70% recebendo o título de capital da reciclagem. Todos os dias às 9h30 da manhã o carrinho desses catadores de recicláveis já estão lotados. Tudo o que eles recolhem vem para esta cooperativa de reciclagem em Pindamonigaba. Aqui, 30 funcionários fazem todo o trabalho. Depois que os carrinhos chegam, tudo o que foi coletado é despejado nessa mesa, onde será separado cada tipo de material. As latas de alumínio ficam armazenadas nesse galpão. Como cooperativa formalizada mesmo, nós estamos aqui há 7 anos. Mas ela, assim, a gente já catava, porque a gente nasceu de uma ação social, né, da paróquia São Benedito. O que a gente cata já mesmo já tem mais de 10 anos. O alumínio é um dos materiais recicláveis mais caros do país. Por mês, essa cooperativa vende 300 quilos para empresas da própria cidade. A reciclagem de alumínio no Brasil, ela alcança níveis já que estão no seu limite superior. É impossível mais do que isso. A gente regularmente no Brasil recicla em torno de 98% de todas as latas que são produzidas pela indústria. Então, esse 2% é muito pequeno, é o que é perdido, que não se consegue medir. Mas a gente praticamente recupera toda a lata que é produzida no Brasil. E 70% do mercado de reciclagem se concentra em Pina Monhangaba. São nesses fardos que as latinhas de alumínio chegam nessa empresa em Pina Monhangaba. Por dia, mais de 12 mil toneladas de lata são processadas aqui, começando nessa máquina, a desenfardado, que quebra os fardos. Depois de triturado, o alumínio passa por esse outro equipamento, que tem a temperatura de 550 graus, para queimar todo o verniz, que é aquela tintura da lata. Depois, esse alumínio aquecido vai ser fundido num outro tipo de forno. O produto desse alumínio fundido é transformado numa placa, que é uma grande peça de alumínio de 6 metros de comprimento. Esse alumínio é laminado em dois tipos de laminadores, que são como máquinas de fazer macarrão, só que enormes, né? E elas, uma a quente e outra a frio e finalmente chega na espessura próxima daquela da lata que a gente consome. Aquelas latinhas que vimos no começo da reportagem, aqui na fábrica, no final do processo, se tornam nessas bobinas, que tem entre 15 e 16 toneladas. Mesmo gigante dessa forma, elas têm uma espessura de 252 milésimos de milímetros. Essas bobinas são vendidas para várias empresas do país, que fabricam novas latas. Esse ciclo de reciclagem vem fazendo parte cada vez mais das empresas e gerando empregos. De uma maneira geral, como nós temos a maior empresa da América Latina em reciclagem, ela busca outros parceiros ou serviços terceirizados que animam alguns pequenos concorrentes, vamos chamar assim, a expandir seu tipo de negócio. E isso tem sido um atrativo. Até depois que Pindamonhagaba passou a ser a capital da reciclagem, outras menores indústrias vieram para cá, não no mesmo ramo, mas vieram trabalhar na área de reciclagem. Isso, sem dúvida, gera mais emprego e renda para o município, o que foi muito positivo. Quer saber mais sobre a sua região? Fica agora com o plantão da redação. Olá! A Universidade da Região oferece 120 vagas pelo SISU no segundo semestre. Os interessados devem ter feito o Enem em 2016 e se inscrever até 1º de junho. As oportunidades são para o segundo semestre em unidades de Bragança Paulista e Campos do Jordão. Mais de 50 remédios fornecidos pela Prefeitura estão em falta em São José dos Campos. A previsão é que essa situação seja regularizada em junho. O problema é alvo de reclamação de pacientes, especialmente daqueles que fazem tratamentos contínuos, como pressão alta e diabetes. A Prefeitura admite a situação e afirma que quase 70% dos remédios foram comprados e o restante está em processo de aquisição. Segue o repórter setorial. Contas do setor público apresenta o maior superávit primário para abril desde 2015. Contas no azul. As receitas superaram as despesas no mês passado no setor público, que inclui o governo federal, estados, municípios e empresas estatais. Segundo o Banco Central, o saldo positivo foi de R$ 12 bilhões e R$ 900 milhões, melhor resultado para meses de abril desde 2015. Nós vamos ver um crescimento constante das despesas primárias do governo central e atingindo um pico no final do ano passado e já começando a cair como resultado da, de um lado, aprovação do teto dos gastos, segundo lugar das medidas de controle de despesas que estamos tomando. A arrecadação também aumentou em abril. Em comparação com março, o aumento ultrapassou 19% graças às receitas com o setor de petróleo e à arrecadação do imposto de renda. Os lojistas também vêm apostando no aumento nas vendas. A Confederação Nacional do Comércio tem um indicador chamado Índice de Investimentos em Stocks. Ele vem subindo, de acordo com a CNC, desde abril. Agora, em maio, o avanço foi de 2,8%. Os lojistas estão de olho em medidas tomadas pelo governo como as mudanças nas regras do cartão de crédito. Se o consumidor não quitar o valor total da fatura num mês, os juros só podem ser cobrados por mais 30 dias. Depois disso, a dívida precisa ser quitada ou parcelada pelos bancos. Em abril, os juros da modalidade rotativo cairão de 490 para 422,5% ao ano. O consumidor é que sai ganhando com isso, né? Uma vez que ele, além de estar pagando taxa de juros menores no rotativo, ele tem aquela regra que impõe aos bancos a renegociação da dívida já no segundo mês da rolagem do crédito do cartão, que é o chamado rotativo. Para o Banco Central, a tendência é de continuidade da queda nos próximos meses. É um primeiro resultado da medida. Ela deve continuar impactando essas taxas para baixo nos meses de maio e junho até atingir seu, até estar plenamente em vigor, ter todos os seus impactos. A primeira parcial de dados de taxa de juros do mês de maio, que se refere apenas à primeira semana, já mostra a continuidade dessa queda, com a redução de 296% para 267%. Minha gente, a nova lei da vacinação autoriza esse serviço em farmácias e drogarias para a prevenção também de outras doenças consideradas imunopreveníveis. A ideia é fazer com que as farmácias e drogarias sejam também pontos de vacinação. A iniciativa iria contribuir no reforço de aplicação de vacinas, principalmente durante as campanhas de saúde. A previsão desse tipo de serviço foi criada em lei em 2014, mas a norma não se aplica de forma clara para as farmácias e drogarias. É necessário que esses estabelecimentos sejam ainda adaptados para esse tipo de serviço. Farmácias e drogarias não têm histórico de armazenamento e aplicação de vacinas. Para esse atendimento, elas vão ter que desenvolver sistema de controle que garante a conservação e transporte dos medicamentos. O assunto está sendo discutido pela Anvisa. Nesta semana, será votada a chamada PEC das diretas, que é a proposta de emenda à Constituição. Você vai entender agora a diferença do projeto na Câmara e no Senado. O projeto que tramita na Câmara é diferente do projeto que tramita no Senado. O da Câmara estabelece eleições diretas até seis meses antes do fim do mandato, enquanto que o do Senado estende este prazo para um ano. É o que explica o relator da proposta, senador Lindbergh Farias, do PT. A diferença é pequena. É porque a PEC do Regu fala o seguinte, se houver vacância de presidente e vice-presidente, nos três primeiros anos será eleição direta. A do Miro Teixeira é nos três primeiros anos e meio. Ou seja, a PEC do Regu fala se houver vacância até dezembro de 2017. No caso da do Miro Teixeira, é junho de 2018. A gente sabe que a gente está vivendo essa crise agora, nesse momento, que deve ser resolvida nos próximos dias. Eu acho que não chega a um mês. Então, eu acho que as duas PECs resolvem o problema dessa crise atual que a gente está vivendo. O presidente da CCJ da Câmara, Rodrigo Pacheco, nega que Temer esteja pressionando contra a proposta. Pacheco declara que está viabilizando um acordo entre governo e oposição. Fazer com que a base e a oposição sentem e cheguem a um bom termo quanto à oportunidade de se pautar essa PEC. E repito, caso não haja um consenso em relação a isso, nós exerceremos a prerrogativa da presidência da Comissão de Constituição e Justiça e pautaremos a PEC. O Senado promete votar na próxima semana a proposta. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui no Giro News. Ok, vamos às notícias. 39 hospitais universitários realizam mutirão de atendimento. O segundo mutirão do SUS prevê 8 mil procedimentos gratuitos. Serão realizadas 668 cirurgias, 4.800 exames e 3.400 consultas referentes a 30 especialidades em todo o país. O feirão da Caixa da Casa Própria movimenta 10 bilhões em 11 cidades. O evento recebeu 191 mil pessoas. São Paulo foi a cidade que mais movimentou negócios durante o feirão, com mais de 15 mil contratos, num total de 3 bilhões de reais. hospitais têm 180 dias para incorporar remédio contra o HIV. O investimento inicial do Ministério da Saúde será de 1,9 milhão de dólares na aquisição de 2 milhões e meio de comprimidos, o que deve atender à demanda pelo período de um ano. E já já eu volto com outras notícias da nossa região. Até já! A partir de agora, clientes terão restrições para fazer o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. Os detalhes você confere no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto